Beleza? Olha o Géber, essa nota vlog! Parabéns pelo canal! Novo, cara! Só nas antenas aí, né? Meu amigo Jamerson Motovlog, lá da cidade de Vitória, de Santo Antão Pensa num cara de gente boa, humilde Recentemente, há alguns meses atrás, eu fui lá no primeiro encontro de inscritos Lá em Vitória Foi muito bem recebido, o evento lá foi show de bola Inclusive, eu gravei vídeos e estão aí no canal, pode procurar Primeiro encontro de inscritos em Vitória, de Santo Antão O Jamerson tá numa hora de trabalho, ele tá ali com os colegas de trabalho Instalando antenas da, acho que é claro, TV, se eu não me engano Ele tem uma Honda Broise E o que ele gosta é de grau, grau, toma grau pra cima Cada um com sua diversão E pra quem gosta aí do grau, pode visitar o canal dele, que ele Que é o que ele mais gosta de fazer e gravar nos vídeos Quando o pessoal me convida E quando dá Eu vou lá Visito o evento do pessoal Filmo o pessoal dando grau Coloco os avisos no vídeo que É perigoso sair É pra quem sabe fazer Que tem os profissionais né O pessoal começa assim Feito o Jamerson e se especializa, faz curso E tem equipes que Que fazem esse tipo de trabalho né Apresentações De forma profissional Por enquanto o Jamerson ainda faz De forma armadura Mas tem os vídeos legais, pra quem gosta né No meu caso, desde quando eu tinha a XRE E a E a A CB né A CB não, a CG É O meu negócio não é grau não Eu filmo tudo, mas não Não faço Essa arte né A arte do grau Deixo pra quem sabe Pra quem gosta Pra quem curte Valeu E agora tô curtindo aqui Só de boa A Vs650 Tour Uma Crossover Que se tivesse uma suspensão De maior Maior custo E mais E mais macia Com pneus Biscoitão Automaticamente Já se transformaria Numa Big Trail Seiscentas e cinquenta cilindradas Tá vendo esse carro aí pulando na frente Isso quer dizer o que? Que os amortecedores traseiros estão estourados Estão sem efeito nenhum Só tá com mola Deixa eu ver se dá pra ver aqui do lado Olha como ele fica Fica pulando Aí quando passa em alguma saliência Aí é que pula mesmo E o Golzinho também A dianteira do Gol Tá pulando Isso aí Pra provocar um acidente Numa curva Fatal Muito perigoso Amortecedor Tem que estar sempre em dia Amortecedor tem que estar sempre em dia Diz aí Qual a temperatura que está na sua região Que aqui tá quente velho Em casa de dia na sombra dá trinta e quatro graus Brincando E a noite até a hora de dormir Trinta graus E você que mora no sul Como é que tá aí as temperaturas? Tá falando em Vitória de São Tantão também Quero dar um salve pro meu amigo Ramon da Hornet Como o próprio nome do canal já diz Ele tem uma Hornet Show de bola Uma passadinha lá no canal Se você curte A passagem lá no canal se você curte Hornet E puxando a imagem lá pro lado de Bezerros tem O meu amigo Lucas MM O Lucas Ele tem uma Agora fiquei na dúvida Eu vi uma Hornet e uma XJ Mas tenho quase certeza que é uma XJ6 Toda incrementada Toda customizada Do jeito dele Linda, linda, linda a moto Tô aqui Já passando dos quatro mil Mas tem que ficar me contentando com esses quatro mil giro aqui pra amaciar o motor Até os oitocentos quilômetros Aí depois entre oitocentos e oitocentos e oitocentos aumenta mais um pouquinho o giro Aí depois de oitocentos e mil e seiscentos é pau na máquina O ônibus ali perdeu o pneu Sete minutinhos Me acompanhem aí até ali na Arena Pernambuco E lá eu encerro o vídeo Valeu? Curto aqui a paisagem da Mata Atlântica No estado de Pernambuco Na BR 408 Entre Recife E São Lourenço da Mata Nessa época de calor o pessoal tem muitas queimadas Não sei se o pessoal que joga cigarro Ou se queima de propósito Sei não, velho Só sei de uma coisa Era pro pessoal ter mais cuidado com o meio ambiente Porque você faz parte do meio ambiente Você danifica, prejudica o meio ambiente Você tá prejudicando você mesmo Falando em queimada, ó Tá vendo a fumaça lá na frente? Mais um Tô vendo outra ali Duas Tô vendo outra ali, ó Três Quatro Lá do outro lado Cinco Mais pra lá Meio velho É queimada em todo canto Arena de Pernambuco Aqui tem as marcas de mais uma queimada que houve semana passada Olha aqui, na direita Relasca E agora olha ali a esquerda E aqui a Blitz Parou não E é isso aí, valeu por assistir ao vídeo Acompanhar nossos vídeos no canal Pelos seus comentários E até amanhã, se Deus quiser E aí E aí